Vamos lá começar a viagem, viagem para Lisboa, sou o único passageiro a sair de Ceia, brutal, brutal. Vamos lá ver como é que vai ocorrer e vamos falando ao longo do percurso, ok? Um abraço e até já. Meus caros, a primeira parte da viagem já está, uma pequena paragem em Coimbra e vamos falar da primeira bronca, a primeira bronca do dia, espero que não haja muitas mais, que foi realmente o facto de os testes que foram feitos aos ingleses no aeroporto de Faro perderam-se, eles pelo menos assim o alegam, perderam-se e eles não têm um peixe em chamar-nos de tudo, em dizer que isto é um caos, que este país não existe, nunca viram uma falta de organização tamanha e realmente não é fácil imaginar que se possam perder todos os testes que se fazem a uma população inteira que esteve ali desde as seis da manhã, bem para já. Mandaram-lhe estar ali às seis da manhã, mas eles chegaram lá e estava tudo fechado, à boa maneira portuguesa, mandam-se estar lá às seis e depois aparecem quando calham. Bom, sem testes, muitos deles não vão conseguir entrar no emprego, não vão conseguir chegar a horas e portanto não sei como é que o governo português vai descalçar essa bota, mas a verdade é que me parece que o estado de graça do senhor coronel ou capitão ou vice-almirante acabou, porque ele está neste momento nos Açores, isso não sei que notícias está nos Açores e neste momento em Faro está o caos. Vamos lá ver como é que ele descalçou esta bota, se é possível que ela seja descalçada. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Até já. Chegaram a Lisboa e chamaram-me a atenção, um dos motoristas, em Coimbra até, chamaram-me a atenção de que os motoristas desta classe profissional estão a ser completamente esquecidas, tanto pelos sindicatos como pelo governo, parece que ganham o ordenado mínimo ou pouco mais, ele até me disse que ganhava o ordenado mínimo, o ordenado mínimo a transportar 50 pessoas, a responsabilidade que aquilo é, um motorista do Expresso ganha o ordenado mínimo, inacreditável, não é? Só num país destes. Bem, da regressa à casa, depois de uma viagem magnífica para Lisboa, vamos ver se esta será igual, num transporte também magnífico que é a rodoviária, são realmente autocarros muito bons, com condutores muito bons, muito profissionais, que parece que só ganham o ordenado mínimo, isso é que é inacreditável, segundo eu disse um condutor, que me reconheceu ontem, e basicamente para comentar o facto de Rui Rio ter acordado para o mundo, com 4 anos depois de ser presidente do PSD e ter ganho a segunda presidência, portanto com 4 anos, 2017, estamos em 2021, diz ele que vai esperar que as eleições autárquicas sejam muito boas, corram muitíssimo bem, porque se não recorrer muito bem, ele retirará as devidas conclusões, já todos sabemos que conclusões são essas, não é verdade? Mas é impressionante que ele tenha percebido ao fim de 4 anos que Costa não é leal, ele segura Costa, tem segurado Costa em todos os orçamentos, em todas as situações ele tem segurado Costa, mas Costa só é leal à extrema esquerda, e ele só descobriu isso agora, portanto bem-vindo ao mundo real, bem-vindo Rui Rio ao mundo real, e com 4 anos de subserviência ao pior primeiro-ministro de Portugal, incluindo Sócrates, e aos dois piores governos de Portugal, está agora a perceber que o dinheiro que vier para a bazuca é todo para estragar, é todo para enfiar na TAP, na CP, em carruagens velhas, o cadernão de Mazarate é o maior, e portanto o dinheiro que devia vir para ajudar as empresas a ultrapassarem esta crise inacreditável que nós tivemos, não, esse dinheiro vai ser gasto em pontes, em infraestruturas, em obras para os amigos, em tudo menos aquilo que nós necessitamos, que é realmente as empresas serem ressarcidas de milhares de milhões que perderam com esta pandemia, portanto este dinheiro devia ser para as empresas, não para pontes, não para comboios com carruagens podras, nada disso, cheias de alumínio e não sei o quê, nada disso, nada disso, mas é para aí que vai o dinheiro, portanto Portugal vai aproveitar este Costa, eu não vou chamar Portugal, este tipo Costa vai aproveitar a bazuca para fazer as obras que já devia ter feito há 6 anos, e relativamente às empresas, olha que se amanha, que se lixa, como diz o outro, e pronto, olha, as que sobreviverem sobrevivem e as outras vão à falência, e quem vai pagar os subsídios de desemprego àquela gente toda, nós com os nossos impostos, portanto não há problema nenhum, Costa é realmente a pior coisa que nos aconteceu, e Rio, bem-vindo ao Mundo Real, percebeu isso 4 anos depois.